Valeu, amor, para arrefechar! Ei, senhor! A gente fica vazia! A gente fica vazia! Vai, senhor! Ei, senhor, amor! Oi! Valeu, amor, para arrefechar! Ei, senhor! Ei, senhor! Ei, senhor! Ei, senhor! Ei, senhor! Oi, secretary. Isso... Radio Amém! Meu nome de嚣رف! Muito bom! Há, filho! Ui, Paulo! Vamos lá! Vamos lá! Deu problema! Que liUM Lord! Que li� интерpán! E o padrão está lá, deixando aqui, tá? E o padrão está 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 aqui.